A Rússia avisou os Estados Unidos, porque o que aconteceu? Ontem, é que eu não quis ficar interrompendo o general Agostinho, ele falou dos mísseis, porque já tem um lançador de mísseis terrestres, já tem, não chega a ser antigo, mas já tem, já tinha outras coisas parecidas, mas o Tomahawk já tem como ser lançado de terra, é o sistema Typhoon. E aí depende, o Typhoon que tem, aquele Typhoon, o sistema, ele é o de 2.500 quilômetros, mas ele pode colocar até o de 500 quilômetros, e também ele pode lançar o Standard, o Standard 7-6, que é de 300, não, Standard 6, depende de qual Standard 6 que a gente está falando, porque tem um de 300 quilômetros e tem um de 500, então já tem isso.